Música Neste mês de setembro, o Força Jovem de São João da Madeira realizou uma tarde bem diferente. Música Reuniram-se para um passeio no Parque La Salete. Música Os jovens estavam muito animados e ansiosos pelas atividades que estavam preparadas para esse dia. Música No meio de tantas atividades não podia faltar uma gincana para ver qual o grupo se iria destacar. Música Mas no final de toda essa agitação ainda tiveram a oportunidade de desfrutar de um relaxante passeio de barco e apreciar toda aquela paisagem. Música Mas para aqueles que ainda estavam com muita energia, ainda puderam se divertir num jogo de futebol. Música 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 Música